Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje nós temos o Bastidores do CBLOL, é isso mesmo Segunda semana começando, hoje nós temos Red Cadence contra INTZ E logo depois, Cage contra Remobrave Eu tô aqui na minha casa, tô indo lá para o estúdio E lá pegar uma palavrinha dos jogadores, mostrar todo mundo pra vocês Fazer o balão, não esquece, será que vocês todos adoram, adoram, beleza? Então, bora aqui, bora para o estúdio, ver um pouquinho mais os bastidores de hoje, partiu! Que essa balada faz sofrer, o coração não aguenta VAMOS CASTERS! Vou começar aqui com o comentarista, meu companheiro Vamos lá, esse que tá preparado hoje, velho? Tô preparado, beleza, então vamo lá Red Cannabis contra INTZ Vai ser 1x1 1x1? Remo contra Cage 2x0 Cage 2x0 Cage, beleza Passar aqui para o Shrepp Citrus Deixa eu mudar aqui Tava gravando e eu cantando? Tava Que filho da puta! Shrepp Citrus Red contra INTZ 1x1 e 2x0 Cage Beleza Meu cara, amigo, olha que coisa linda, maravilhoso Meu Deus! E aí, Red contra INTZ? Duplo empate Duplo empate? Duplo empate O Remo vai empatar com a Cage e a Red vai empatar com a INTZ Beleza Capaz, capaz! Cris, Red e INTZ Esse é difícil pra você, hein? NTZ Difícil, vai ser um jogo incrível Você vai apostar quanto a INTZ, Cris? E INTZ! Aham? 2x0 e a INTZ 2x0 Remo contra Cage Cage Cage, 2x0 Tá bom Cadê o gesto linda? Oba! Cheguei em você, Gugu Eu vou apostar empate, Red e INTZ e vitória da Cage Empate, Red e INTZ e vitória da Cage Isso aí Beleza Minha vez aqui então de apostar agora Eu vou de 2x0 Red e 2x0 Cage Então, minha aposta Falta pegar o Melãozinho E o DOS, que eles devem estar lá no estúdio já Eu vou falar com eles, então Lá no estúdio, lá Porque aqui também é um estúdio, mas não é um estúdio no caso Não é um estúdio no caso Não é um de grava Isso, eles estão lá onde grava Eu tô indo lá então Partiu Mas você tá gravando aqui Olha quem veio aqui, ó Olha quem veio aqui, ó Revolta Revolta Fala, Tu Vamos aproveitar que você tá aqui Vamos participar do quadro mais legal que tem do meu canal Que é o bolão Esse quer um x5 Você tem que apostar Também Ô, vamos fazer o x5? Vamos Bora Fechou Só não pode jogar ele sim, não vale Não, brincadeira, pode sim Vamos lá Red contra INTZ Quem vai ganhar? Ou vai dar empate? Quero saber a sua opinião Vão te perguntar na bancada Se você tá aqui, você vai pra bancada Então você vai ter que falar de qualquer jeito Ele vai não ser pra Red porque o... O que que é isso aí? O cara é o da INTZ Quem que tá sendo entrevistado aqui? Você, você, você Desculpa, Xairo E aí? Eu acho que a Red tem mais potencial de dar 2x0 na INTZ Do que a INTZ tem na Red Mas acho que vai ser um 1 1, todo mundo apostou aqui o 1 Beleza E Cade contra Remo? Eu acho que vai ser 2x0 Cade Oh Beleza, bom jogo, boa sorte Obrigado Tá, agora eu vou falar lá com o Melãozinho e com o Dóciozinho Vamos lá então Ele já tá lá dentro Eu estou chegando Olá Tá aqui Eu vou gravar agora, tava te procurando Tá gravando já Vem cá, baixinho Vamos lá, baixinho Primeiro jogo de hoje, você que faz É só o olho da câmera Você que faz o primeiro jogo Sim Olha pra câmera, não olha pra cima Porque se não, eu tô olhando pra cima Não olha pra tela Ah tá Ah, verdade Porque se não, eu olho pra tela direto Aí fica a minha cara olhando pra cima Vamos lá, vamos lá Fazer um, não, fazer o Fazer desejo Faz desejo, faz desejo É com o dedão, o cara não sabe o que fazer Não sei Já desejei que você não faça mais piada Vamos ver, solta, solta, solta Desejo que você seja menos chato Ganhei Ganhou Mas você tem um bocadinho da camisa O cara não teve infância, não foi pra escola Cheio de pelo do cachorro Pra um pelo que ele não tem aqui Vai, vamos lá, Melão Red Contra INTZ É pra ser 1,1 Mas eu quero ganhar sozinho 2x0 Red e 2x0 Cade Você não vai ganhar sozinho Porque eu também apostei Isso aí Mas o resto todo mundo apostou 1x1 É, tem que ser 1x1 Mas eu É que eu vou manter o meu palpite Do começo da semana, entendeu? Tá bom 2x0 Red e 2x0 Cade Beleza Vamos lá falar com o Dossio Você acha que você vai me passar um pé, ô, bobão Nosso apresentador Vamos ver se ele sabe mais do que esses caster aqui Ele também é caster no caso, né? Mas tudo bem Vem cá, Dossio Ele pegou o telefone Que cuzão, velho Pode, pode Faz o bolão Faz o bolão com ele Pode mandar matar Pode Vamos lá Bolão dos Gassners Bolão dos Gassners Red contra INTZ Vai dar empate Empate Cabum contra... Cabum Remo contra Cade 2x0 pra Cade 2x0 pra Cade Amanhã vai ser CNB e PEN Tá bom, então Mas amanhã eu faço amanhã Então não precisa fazer hoje Não, eu só tô acelerando Muito obrigado, tchau Boa apresentação pra você Aqui o pessoal da Red já tá aqui, ó Vamos mostrar Aqui, ó O Pãozinho já tá aqui O Saci já tá aqui O BRTT já tá aqui E Odinha De Yud E o pessoal Que não tá aqui, ó Esse aqui é o time da INTZ, ó Como vocês podem ver aqui, ó Tem ninguém Beleza, então galera Vai começar logo mais Primeira partida Como eu não faço a primeira partida Eu tô indo lá pro Camarim Ficar acompanhando Eu entro só depois do jogo Entre Remo e Cade, beleza? Então bora que bora Só falta gravar Tá gravando aqui, ó REC REC Aqui, ó REC Fala alguma coisa aí, ó Figs and butts Ó galera, enquanto não começa A segunda série de hoje Tá rolando o Red Tá 1x0 na Red contra o INTZ Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Da área da imprensa aqui Pra vocês verem como é que funciona Onde é que a imprensa fica Aqui é o chefe que tá assistindo o jogo Aqui fica o pessoal da imprensa Só tem a televisão Acompanhando aí INTZ e Red Tá 1x0 pro time da Red Como vocês podem ver O REC tá ali, ó Acessa Pessoal do Sport TV Mais CNB Todo mundo aqui acompanhando Então Com comidinha Os notebooks ligados Uma área bem legal Foca aí Uma área bem legal Pra imprensa Poder acompanhar E fazer matérias Publicar coisas Ao vivo aí Enquanto o seu valor tá rolando Eles conseguem publicar Nos sites e tudo mais Então É um lugar bem bacana Que eles têm reservado Ali pra imprensa oficial Que cobre o CBLOL 2017 Bom galera Acabou agora então o jogo Eu tô entrando lá pra fazer A minha partida Com o Shaep O da Cade Contra o Remo Brave Lembrando que eu não vou conseguir Entrevistar ninguém Nessa partida de agora Porque eu tenho que correr lá pro estúdio Não posso ficar parando Ter uma ordem de imprensa E etc, etc Então Eu tenho que me preparar Tenho que entrar na mesa de narração Então não vai dar pra pegar Palavinha dos jogadores Dessa partida Dessa partida Beleza Qualquer coisa Eu vou deixar a câmera Com o Melão Mas se o Melão Consegue entrevistar eles Fechou? Então bora pro jogo Saindo do jogo Entre Cade e Remo Eu pego uma palavrinha Dos jogadores Dessas equipes Partiu E aí galera Tixi aqui na área Só que não Eu tô bom Que eu vou gravar agora com o Micão E aí guys Obrigado pelo jogo aí Tirador da NTZ O cabelo cresceu aí Micão? O cabelo cresceu E aí quando é que você vai fazer o que é esse? Não sei Ele tá se funcionando bem Tá se funcionando bem Ah então você ganhou o Micão? Oi Você não é o Micão? Ah tá Que susto Achei que eu tava entrevistando o cara errado Eu não sei o que eu olho Esse olho eu acho que é aqui O Tixi tinha aqui Tinha que pagar as pessoas pra gravar pra ele Então eu acho que ele vai me pagar Eu tô esperando Já que eu vou gravar pra ele né Justo Daqui a pouco então Você vê isso com o verdadeiro Micão O verdadeiro Micão De verdade E eu não sou o Tixinha Graças a Deus Porque eu até vou falar um negócio agora pro vídeo Já que eu posso caminhar comigo Tixinha é o Justin Bieber do LOL Ele é todo abichalhado Ele não vai botar isso no vídeo Eu sei Porque ele não quer reconhecer que ele é abichalhado Mas ele é abichalhado Então Tixinha Quando você estiver vendo agora esse vídeo Você é um abichalhado Obrigado velho Valeu Fazendo o trabalho agora do Tixinha E aí galera aqui pro Bastidão do CBL Eu sou o Micão Então Micãozinho Desde 2015 que você não perdi uma série no CBL Desde o Allianz Parque Inclusive E hoje Aconteceu uma hora Acontece É normal aí do esporte Faz parte Faz parte Mas como é que é Agora pra tentar recuperar de novo aí Essa série invicta que você tinha desde 2015 A gente não tá pensando muito nisso De admissibilidade Tipo Foi uma história muito bonita que a gente fez Foi muito legal ser invencível por esse tempo Mas O foco agora é totalmente outro A gente tá com um time novo A gente só quer melhorar realmente Conseguir E até a playoff E talvez ser campeão Quem sabe Mas É basicamente isso A gente não criou muita expectativa Nossa a gente tem que ser investível A gente tem que Ser melhor que a outra Que a outra line A gente só quer Continuar melhorando E em relação ao jogo contra o Redcamps A gente viu um time muito forte Com certeza vem pra brigar pelo título Qual foi a experiência que vocês vão conseguir tirar Principalmente pro Envy Pro Turtle E pro IEL Que são os nobados aí do Tixinha Então A gente vai assistir os jogos E eu tenho certeza que a gente vai Ver muita coisa Porque eles ganharam da gente em todos os aspectos Praticamente Eu acho que o primeiro ou segundo jogo A gente começou na frente até O primeiro jogo A gente tava com uma vantagem Mas Foi pequeno Mas é que assim O que ia acontecendo no jogo Ia ser muito bom A gente tava bot A gente ia rodar pro mid E levar a torre Porque tava low Mas só que Nessa hora que a gente ia puxar o bot E ir pro mid E eles vieram o bot Gancaram a gente Mataram duas vezes os jogos E eles levaram a nossa torre Ali foi complicado Eles quebraram o jogo totalmente Tipo é uma coisa que No Gold não aparece Mas a pressão do jogo tava rolando nesse sentido E eles quebraram totalmente É, até o Skit comentou né Na hora do jogo Que só o fato do Kazin Sussi Pegar duas kills ali Uma pro BRT E tem uma pra ele mesmo Na pão E pressionar vocês Meio que o jogo quase que acabou ali né É que não foi nem só isso Tipo ele ganhou pressão E tirou Levou a torre Que a gente vai fazer mid E bot Então Quebrou muito bem Quebrou muito bem E expectativa agora pra semana que vem Realmente esperar aí agora Tentar trazer uma vitória de volta Como é que tá a cabeça? Psicologicamente vocês tão Tá ok? Solamente a gente tá bem A gente tá focando em melhorar Como eu falei A gente só quer Ter mais coisa pra aprender E Semana que vem a Brave Então a gente espera Que a gente consiga sair com a vitória Porque Embora eles possam ganhar da gente Eu acredito que a gente Ainda um pouco melhor que eles hoje Não, não, não Vamos esperar Aqui nos três pontos Beleza Olha o galera Fazer o trabalho aqui do Tixinha Que tá lá agora comentando Valeu Micão Obrigado aí cara Sem não conversar com você Tô muito Ah e detalhe Micão tá de Aí ó Michael Phelps mano Nova febre adolescente aqui Não Pops Sério É Agora pera Tu foi que serve você Basicamente ele fixa As suas coisas aqui no braço Não sei muito bem Isso não é comigo Na minha área Mas o O terapeuta Posso pra mim E Confira uma fisioterapeuta Fenta aqui o em breve do Micão É Vitor o nome dele Vitor Um abraço aí pro Vitor Acho que é Acho que é Valeu gente E três, dois, um Então galera Agora sendo o Tixinha aqui mais uma vez BRTT então Acabou de ganhar BRTT Você sabe do meme Que as viram não tem dano Mas você foi com o menino Lá do museu E o cara Deu dano Demais E aí Não é seu estilo ainda Diga-se de passagem Não A galera costumava criticar bastante até Eu não pegava EZ Nas strings eu pego EZ A galera reclamava bastante Não tem dano Não tem dano Sim Só que cara O pessoal tem que entender Parar de viver passado Eu já treino bastante Eu ando treinando muito com EZ Tanto solo queue quanto em treino Então eu melhorei bastante com ele Então a galera vai ter que começar a respeitar Respeitar que nem o Draven Exatamente E o Draven vai aparecer? Quem sabe Quem sabe Vamos ver Valeu BKTT Valeu Valeu Seguinte Como tá funcionando Você tem que ser Os times eles liberam jogadores pra entrevista No Remo Brave eles venceram Foi liberado o Sarkis E o Tuls Eu peguei uma palavrinha do Tuls O Sarkis tá lá conversando Com a imprensa A Cade não liberou ninguém Pra conversar Então se a Cade liberar alguém Eu converso com os jogadores Pra saber o porquê derrota Até o momento A Cade não liberou ninguém Para conversar Beleza? Nenhum jogador foi liberado pela Cade Valeu Bom pessoal Olha o que eu achei passando aqui O top player do time Remo Brave tá focado? Agora tá Cara Primeiramente parabéns Por esse empate Dá pra ter sido um 2x0 hein Tá Primeiro jogo Foi tenso Vamos lá Vamos conversar um pouquinho Sobre o primeiro jogo Onde vocês acham que vocês pecaram Pra ter saído tão atrás E acordaram um pouquinho depois? Foi o draft Que não saiu tão certo? Ou foi na hora do jogo Mesmo entregar os objetivos? Eu diria que não O draft Nas duas partidas Dava pra Pro nosso time ter ganhado O W2K O ponto mais próbvio que nós temos no nosso time E o que fez a gente perder o primeiro jogo Que é a falta de experiência entre os jogadores Pelo amor não Nos cinco jogadores É a primeira vez que jogaram no CBLN E a falta de experiência pesa muito na hora de ter ganho no jogo Na hora de deslutar Na hora de saber o que fazer e tudo mais O W2K foi exatamente isso que foi o ponto A gente conseguiu ter sido mais efetivo no primeiro jogo E o que muda pra você Por exemplo, no segundo jogo Vocês começaram muito à frente Vocês conseguiram aquela teamfight ali na selva Vocês pegaram três kills E daí vocês fizeram uma bola de neve Tipo Vocês foram atrás Estão conseguindo dragão Objetivo Deram uma chacada de barão cedo Que foi muito boa Pegaram o barão Qual é a segunda diferença A falta de experiência Quando tá ganhando É mais fácil de lidar? Eu acho que A segunda partida Teve uma particularidade Bem interessante Porque era uma composição Com o Kha'Zix e Shen E nessa composição Eles precisavam muito Da pressão do local Para realmente ser efetivo Dentro do jogo E depois dessas vantagens Que a gente pegou No começo do jogo Nós simplesmente A visão de ward tip Controle de mapa Tudo mais E vamos pra frente Porque nós tínhamos tirado Uma ruim condição Muito grande deles E 90% da utilidade Da composição deles No nível de game E uma coisa Por que você acha que esse CBLOL Tá com um nível tão parelho Tá vendo todo mundo A Cade Que era pra ser Uma das favoritas Perdeu a primeira O empate agora Vocês jogando muito bem Batendo de frente com a Red Batendo de frente com a Cade Pro time que acabou de chegar Sabe Kabum vencendo O PK jogando bem O que você acha que o Kha'Zix É um parelho Assim, o pessoal Todo mundo aprendeu a jogar agora? Eu acredito que No geral O nível também É um parelho De jogadores É simplesmente por conta De que o câmbio de experiência Tá maior Entre o Tier 1 e o Tier 2 Porque não existe mais Uma disparidade tão grande assim O que fazer com que Eu tivesse uma espécie De polo Dentro do Brasil É o simples fato De que Existiam mais ou menos Dois mundos O Tier 1 e o Tier 2 Hoje em dia Não é mais assim Hoje em dia Nós conseguimos Esclamar com os times Muito fortes Os times de Tier 2 Também conseguem Esclamar com os times Muito fortes É uma coisa que Os casters e muitas vezes As pessoas não veem Voltar de fora Mas é normal O time Segundo desafio De avali-terrar Com o CBLOL Com o plane Será algo Trimamente difícil De conseguir Obrigado Parabéns Galera Esse foi o TULS Valeu Bom galera Então é isso Esses foram os bastidores Do segundo Da segunda semana Primeiro dia De CBLOL Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não se esqueça De deixar aquele like Maroto E se inscreve aqui no canal Para mais vídeos como esse Beleza? A gente se vê na próxima Fui!